Calema 2 Music Aqui ou noutro lugar Posso no tempo viajar Me fazes acreditar Que vale a pena amar Quero pedir ao céu e ao mar Para acelerar o amor Sou para a luz do luar Porque senti A química em ti Que me queima a alma E me tira de mim Se depender de mim Serás sempre o homem mais feliz Na face da terra Na face da terra Se depender de mim Serás sempre o homem mais feliz Da face da terra Da face da terra Só vim te dizer o que tu já sabes Meu love por ti nunca vai acabar Mesmo com as magalas a nos girarem Deus abençoou então vou roxar Quero pedir ao céu e ao mar Para acelerar o amor Para acelerar o amor Só para a luz do luar Porque senti A química em ti Când me queima a alma Deixa eu cuidar de mim Deixa eu cuidar de ti Deixa eu Deixa eu Cuidar de ti Deixa eu Só vim te dizer o que tu já sabes Meu love por ti Meu love por ti nunca vai acabar Mesmo com as magalas a nos girarem Deus abençoou então vou roxar Oh, xa Ai, as magalas a nos girarem Ai, as magalas a nos girarem Oh, xa Ai, as magalas a nosра Ou seja Obrigado.